Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho um grande presente pra vocês. O filme Ringo e a sua pistola de ouro. A sua estreia mundial foi em 15 de junho de 1966. É um grande presente pra vocês. Olha, esse filme eu vou estar postando no Google Drive. Por quê? Porque ele tem alguns direitos autorais e eu não vou estar postando ele no YouTube. Pra meu canal não ser banido, tá bom? Mas o Google Drive é um excelente player. É um excelente drive pra você guardar seus filmes, guardar seus PDF, guardar suas imagens, guardar seus vídeos. Um excelente drive e também um excelente player. Também vou estar postando um link para download, tá bom? Diferente também do Google Drive. Você tem a opção de baixar pelo Google Drive e baixar no link direto de download, tá bom? Esse link de download que você vai baixar, você vai estar me ajudando também. Com alguns centavos e uns dólares, tá bom? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Assistam. O filme está 100% em HD para download. 100% em HD para download. E algo digital. Aqui no YouTube, eu vou estar postando em 360p. Uma resolução mais baixa. Pra dar pra todo mundo assistir. Desde aquela pessoa que tem internet um pouco mais baixa, internet um pouco mais alta, tá bom? Então, um grande abraço. E que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. Me ajude aí pela corrida dos mil inscritos. Um abraço pra todos. E muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Assista aí, tá bom? Assista e curta. Então, gente. Quando você clicar no link de download, você será direcionado pra esse site aqui, ó. Será direcionado pra esse site aqui, tá? Esse site, você vai estar baixando o arquivo 100% HD, o áudio, e 100% HD, o vídeo. E todo completo, tá? O diferente do YouTube. Aqui tá 100% completo pra você guardar, tá bom? É só você clicar aqui, ó, no download gratuito, viu? Você esperar um pouquinho. Ele vai esperar um pouquinho em carregar as propagandas, tá? Depois que carregar as propagandas, você clica aqui, ó, não sou robô, tá? Espera 23 segundos, tá? Isso aqui você tá me dando uns, alguns centavozinhos de dólares pelo trabalho que eu estou postando, tá? Então, por favor, espere tranquilo. Espere os 23 segundos. Quando zerar os 23 segundos, você clica aqui, ó, não sou robô, tá bom? Quando zerar, você clica aqui. Vamos embora fazer tudo direitinho. Você clicou, não sou robô. Vai aparecer aquelas imagens. Se aparecer, você clica. O carro, moto, bicicleta, você clica. As que são, né? E coloca aqui, ó, gerar link de download. Aí já vai direto, ó. Vai aparecer uma propaganda. Você pode fechar a propaganda. É com isso que eu ganho, tá? Você pode clicar de novo, que já vai estar aqui o link de download pra você fazer o download, tá bom? É só você clicar aqui e já vai direto baixar pro seu computador, tá bom? Então, faça isso. É muito facinho e muito obrigado. Um abraço pra todos.